Já estamos de volta com o programa Rede Vida Sertaneja, você que ligou a sua televisão agora, nós estamos aí nessa semana, já encerrando o nosso mês maravilhoso, né, de fevereiro de 2019, já muito tempo passando e nós graças a Deus, nessa alegria, na lembrança de tudo que vivemos em 2018, mas na expectativa de um ano cada vez melhor nesse 2019, é ou não é minha gente? É ou não é minha gente? Aê, tem que animar o coração, você em casa também, para cima, vamos lá Brasil, vamos melhorar, porque graças a Deus nosso país deu um up aí em todas as realidades da nossa sociedade brasileira, e agora, nosso Rede Vida Sertaneja também está cada vez melhor, se Deus quiser, daqui uns dias vai só aumentando a audiência e você também espalhando a notícia boa do nosso programa, eu estou aqui com Angélica e Andrei, tudo bem meninos? Tudo bem, que alegria vocês aqui no nosso programa, alegria é nossa estar aqui, mas é bom demais, estou sabendo que vocês vão debunhar umas modas boas aí para nós hoje, só moda sofrida hoje, Vamos fazer o seguinte, vou deixar vocês cantarem uma música aí, e depois a gente cruzeia, Beleza, pode ser? Vou tomar um cafezinho ali então, enquanto vocês cantam, Tá bom, vai lá tomar um cafezinho, chega o rei, vamos embora! Essa história de um novo herói, Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, Cabe os trupeiros a rodar ao vento? Pela estrada no seu caminhão? Crafado no peito a sombra de um dragão? Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, Pra descer o caminhão, voar nas floreiras, Mas enquanto isso, na estrada, Saudade vai, 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 Saudade vem, 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 te buscar Essa história de um novo herói, Cabe os trupeiros a rodar ao vento? Pela estrada no seu caminhão? Crafado no peito a sombra de um dragão? Tinha um sonho de ir pra Nova York, levar a namorada, Fazer seu caminhão, voar nas floreiras, Mas enquanto isso, na estrada, Saudade vai, 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 saudade vem, 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 te buscar Saudade vai, 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 saudade vem, 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 te buscar Se buscar Obrigada, gente Beleza, bom demais daqui. Angélica e Andrei no Rede Vida Sertanejo. Gente, só pra vocês saberem, essa dupla aqui, ela participou, né, esses dois meninos participaram de um concurso, um festival de música aqui em Brasília, né? E tiraram em primeiro lugar. Então, uma salva de palmas pra eles. Obrigado, gente. Eram muitas duplas. Eu estive lá, inclusive, acho que na semifinal e vi que tinha gente demais cantando. Foi cento e alguma coisa lá. Foram cento e trinta que mandaram vídeos e cinquenta e quatro que passaram mesmo pra cinquenta e quatro cantores, né? Ao todo, duplas, solo. Depois teve cinquenta e quatro artistas, né? Isso, cinquenta e quatro. Então, mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo, lá do Lendário, também com o Pedro Maia, né? O William, né? Esse mesmo, o William. Mandar um abração pro Rodrigo também. Um abração pra eles lá que estavam organizando esse grande evento aqui em Brasília, na capital do nosso paísão. E esses meninos ganharam o Festival de Música. Como é que se chama o festival? Você lembra? A Lenda Music. Oh, chique. A Lenda Music. Chique em inglês ainda. Então, alegria receber vocês aqui hoje no nosso programa. Muito obrigada. Cantando e abrilhantando o Rede Vida Sertaneja. Também dando mais uma porta pra vocês. Com certeza. Que com essa voz maravilhosa, tem a oportunidade de, através da Rede Vida, conquistar mais espaço no Brasil aí. É bom demais. Você é de onde mesmo? Eu sou lá do interior de São Paulo, na cidade de Cunha. Cunha! Cidade de Fusca. Pertinho lá de Parecido Norte. Manda um abraço pro povo lá de Cunha, um abraço pro povo de Cunha, um abraço pra vocês, gente. Saudade de Cunha. E você, Angélica? De onde? Eu sou daqui mesmo, nascida e criada. Candanga. E moro na Candanga Holandia ainda. Mamãe tá aí? Ali, mamãe. Ali, mamãe ali. Toda feliz da vida, né, mamãe? Bom demais. Ó, gente, o Rede Vida Sertaneja hoje tá falando de lembranças. E resgatar lembranças é também a gente projetar o futuro. Por isso, eu desejo a vocês aqui do Rede Vida Sertaneja, que cada vez que se lembrarem de coisas que aconteceram, não se entristeçam, se foram momentos ruins. Mas projetem, planejem e façam com que dê certo de uma forma diferente. Porque às vezes as coisas que a gente fez no passado, a gente agiu de uma forma errada ou a gente foi precipitado. E por isso, na nova estrada, a gente precisa ser mais iluminado. E é Deus que dá essa luz pra gente caminhar com os passos firmes pra uma nova jornada, a caminho e em busca da felicidade. com o Angélica e o Andrei cantando mais uma moda pra nós. A gente chega facinho lá, não chega? Facinho, facinho. O que vocês vão cantar pra nós agora? Qual que vai ser agora, Andrei? Rapaz, vamos cantar uma música muito importante pra nós. Essa música me faz lembrar de pessoas que já se foram na minha vida. E oferecer pra todo mundo lá da cidade de Cunha, pros meus parentes lá de Cunha. Vão demais da Cunha. Oferecer pra minha família também daqui de Brasília e pra todos vocês. Todos vocês da plateia. Eu acho que toca um pouquinho de cada um de nós. Então eu quero oferecer também. Oferecer. Claro. Então eu quero oferecer pra todo o povo lá da região do Pau de Sebo. Lá do Cruzeiro, lá no município Formoso, perto do Coqueiro de Gás, e do Morro de Campo. Gostou dos nomes? Nossa Senhora. Lá no Pau de Sebo, onde eu fui criado, aquela região ali, ia cavalo pra escola, gente. Na garupa do cavalo do meu irmão. E ele punha o cavalo pra galopar e eu corria, eu gritava de mim. Eu era pequeno, ele é quase cinco anos mais velho que eu. E ele judiava de mim, rapaz. Um abração pro povo aí do Pau de Sebo e dessa região do Bonito aí, ligado no Rede Vida Sertaneja. E essa música é pra todo mundo que tá lá. Ofereço pra todos vocês, gente. Enxugue este rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dias que vai Entre orar Saudade Vai apertar Até que se tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue este rosto E venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que se tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue este rosto Aê, coisa boa Maravilha aqui com Angélica e Andrei Muito obrigada No Rede Vida Sertaneja Quanto tempo de carreira já? Três anos, né? Três anos, graças a Deus Vocês são um casal, né? Somos casados Pega na mão aí então Pro Brasil ver Esse casal maravilhoso Aqui no Rede Vida Sertaneja Quanto tempo já de casados? Quatro, né? Quatro anos Fez quatro anos esse mês Casaram, depois vocês começaram A ficar muito tempo à toa Lá conversando demais Um com o outro Falou, vamos cantar? Aí é, exatamente Falou, vamos cantar Aproveitar pra cantar, né? Um cantou pro outro O outro cantou Falou, acho que nós vamos fazer uma dupla Vai fazer uma dupla Mais ou menos assim? Já teve um ensaio pra virar dupla? É porque os dois sempre cantaram, né? Desde criança Vocês já tinham carreira solo, então Mais ou menos Não, minha mãe me colocou Sempre fomos envolvidos com a música, né? É, minha mãe me colocou no canto Desde pequena E ele sempre fez parte da banda Da escola Eu cantava samba enredo Mandar até um abraço Pro bloco lá da minha cidade Que é o bloco Dragões do Morro Que é o bloco do meu coração Eu cantava samba enredo E fui pro sertanejo Mas sempre amei sertanejo também Bom demais da conta Aí, tamo aí Junto na música No amor Falar pra você que é difícil Menino Ainda bem que vocês estão juntos nessa, né? Graças a Deus E quando tá brigado em casa E tem que ir pro palco Ficar sorrindo A música se torna um veículo de reconciliação Pois é, que vai brigado e volta já Volta bem Nem lembra que ele tava brigando É obrigado no meio da música A hora que vai cantar uma música romântica Tem que olhar um pra cara do outro, né? Pô, meu amor Você sabe que eu te amo E nas músicas também que é de bagaceira Eu já olho, já canto Já me comprando já também Ele sente aí direto É o palco da vida É o palco da vida Bom demais estar aqui com esses meninos Ó, daqui a pouquinho a gente volta Tem mais Rede Vida Sertanejo Só um pulinho